TCR South America, X-Triming E, tudo ao vivo. Assista ao automobilismo de 2023 no Star Plus. Transcrição e Legendas Pedro Negri Parece ter perdido os sentidos ali, viu? Tá desmaiado o Kaiser. Ótimo momento. Olha o Semizem. Trabalhando muito bem ali no corner, o Kaiser já caiu com os olhos fechados. Agora sim, ele se levantou. Tag de um lado, tag do outro. Entrou o General Gunter para cima do Kevin Owens, que não se intimida. Os dois se enfrentaram recentemente no mano a mano e o General Gunter levou a melhor. Tenta dar o troco o Kevin Owens. Floatline não deu na primeira. Running, Floatline não deu na segunda. Vai para a terceira tentativa. Big Boot contra a golpe. Lariate explosivo do Kevin Owens. Running, Santon. Esmagando o General do Higg. Bota lá em cima, trouxe para o suplex. Explode suplex aplicado pelo Kevin Owens. E ele quer mais, Lívio. É, já está de olho ali, tentando o Cannon Ball. Não deu. Super chute. Desmoronou o General do Higg. Tenta voltar aos pouquinhos. Parte para a bola de canhão. O Cannon Ball explodindo em cima do Gunter. Esse é o Kevin Owens que a gente conhece o mano. Ativo. E lá na terceira. Lá vem ele. O Santon do terceiro andar. Um, dois. Nossa, escapou. Impressionante o Gunter. Olha só o Kevin Owens. Explodiu ali em cima da barriga do General do Higg. O Kevin Owens mostrando tudo o que sabe. Ele quer, de qualquer maneira, fechar esse combate, né? Ele que colocou a sua dupla nessa situação. Malpeque de rolamento. Bobeu o Kevin Owens. Escapar da contagem. Escapar para o Stunner. E, bote do Gunter. Está meio desacordado ali o Kevin Owens, hein? O Gunter sentindo. E o Kevin Owens parece que está vendo estrelas. Tentativa aí do Stunner. O Gunter responde com um big kick. Chutaço ali no peito do Kevin Owens. Big boot. Que combate. Que combate. Que decisão do título das núcleas. Entrou agora a Sinisei contra o Ludwig. Que levou esse Bellet, o Bellet suplex sendo jogado contra as argolas de metal. Oportunidade para o Sinisei. Vem para o chute, hein? Ia para o Hell of a Kick. Inteligente o Gunter. Retirou. Ai, ai, ai. O Gunter acertou o poste sem querer. Parte para cima a Sinisei. Bota lá em cima o giro. Ia para o Blum. O Thunderbomb. Easy guiri do Ludwig Kaiser. Segue o equilíbrio pelo título sobre os ombros. Devele no rolamento bem aplicado. Passa agora para o Gunter. É o da vez, hein? O da vez é o general Gunter. Manda o Ludwig neutralizar o Kevin Owens. Próximos de conquistar o título. Powerada na nuca. Lá vem o Ludwig. Foi para cima do Kevin Owens. Um suicide dive. Mas o que vale é no ringue. Aí está. Lariate explosivo. Vão conquistar. Vão conquistar. Levanta o ombro no último segundo o Sami Zayn. Nossa, eu pensei que o juiz tinha feito a contagem completa. Esse Lariate aí, explosivo. Quase. Fecha. Torceder. Nossa, outro Lariate. Um, dois. Dois e meia. Eu não acredito, Ludwig. É muito resistente, né? O Sami Zayn. A resiliência é sinônimo de Sami Zayn. Esse cara não desiste nunca. Mesmo em adversidades, ele sabe escapar. Erra, subo. Erra, subo. Overcut. Vão muita vez o Ludwig. Aqui está ele. Um, dois. Inteligente o Kevin Owens. Empurrou o Gunter. E acabou esbarrando no companheiro. E assim, interrompeu a contagem que poderia ter dado o título para o Império. Que combate. Agora o Sami Zayn virou um saco de pancada. Trabalhando muito bem o Gunter juntamente aí com o Kaiser. Estão acabando com o Sami Zayn. O Kevin Owens tem que arrumar um jeito. Eles têm que fazer o tag. Porque o Sami Zayn está morto. Briga lá fora entre o General Gunter e o Kevin Owens. Um combate, né? Digno de WrestleMania. Com certeza. Eu achei uma loucura o que o Kevin Owens fez. Olha aí. O que está acontecendo agora? O Matt Riddle. Matt Riddle, isso aí. Matt Riddle sendo segurado pelo segurança. Estarou o Ratinho. Estou tentando escapar do general Gunter. Nossa, e que chutaço. O Kevin Owens num DDT na rampa de metal. O Bate segue e faz o giro. Blue Thunderbomb. Pode ser. E agora sim. A vitória dos ainda campeões das duplas do Raw e SmackDown, Kevin Owens e Sami Zayn. Que combate, que combate. Apesar dessa distração aí do Matt Riddle, não influenciou tanto, né? O resultado dentro do ringue. Ali fora estava o Kevin Owens brigando com o general do ringue. Aí o Matt Riddle chegou, levou um chutão. Chega o Kevin Owens, mas dentro do ringue os dois legais estavam lá. Vitória para a Sami Zayn e Kevin Owens. Se mantém, teremos o retorno de Logan Owens. Desafio aberto pelo título mundial. Fez o pesado feito pelo campeão de Seth Rollins. E nós vamos ficando por aqui. Se eu vá poupar o nome de Lívio Reis, agradeço a sua companhia. Falou, pessoal. E até a próxima.